A sensação que eu tenho é que eu não tô mais afim de trabalhar nessa área e nem nessa empresa. Fala líder, seja bem-vindo a mais uma sacada de liderança. Eu não sei se você conhece alguém que fala dessa frase. Eu não sei mais se eu tô afim de ficar aqui, eu não sei mais se eu tô cumprindo meu papel, eu não sei mais se eu tô desempenhando realmente aquilo que eu fui contratado pra fazer. Parece que eu tô estressado. Você conhece pessoas assim? Pois é, recentemente eu recebi a visita de uma pessoa que usou exatamente essa frase. E nós chegamos à conclusão do seguinte, que se ela chegou a essa frase, ela chegou a esse ponto dentro da empresa, chances são que algum valor dela acabou de ser rompido e já não tem mais identificação com a empresa. É isso mesmo. Nós temos muitas vezes afinidade de trabalhar dentro de algumas empresas, de trabalhar com algumas pessoas, de ser líder de algumas pessoas. Ou às vezes nos permitimos ser liderados por algumas pessoas pelo simples fato de alguns valores terem coincidência uns com os outros. E esses valores são tão fortes, tão fortes, que me permitem ouvir e acatar ordens ou me desenvolver pra estar presente nessa empresa. Imagina o seguinte cenário. Se um dos seus valores se chama segurança. Segurança, estabilidade, estar próximo da família, de ter horário pra estar em casa. Imagina nesse cenário. E você é liderado ou você é líder e você é transferido pra uma... Você recebe uma proposta de ser transferido ou de você ser gerenciado por uma pessoa onde o valor mais importante dela se chama o valor liberdade. Imagina qual é o conflito. Porque ao mesmo tempo que a pessoa que vai liderar você e ela tem o valor liberdade, ela quer que você se exponha mais, que você aproveite seu tempo, que você crie disponibilidade pra viajar, pra estar presente em outro lugar, pra poder, enfim, usar da liberdade pra crescer profissionalmente. Enquanto que o que é importante pra você é segurança. Nesse exato momento há uma ruptura desses valores e você começa a enxergar, então, a possibilidade de não estar mais presente nessa equipe ou nessa empresa. E muitas vezes as pessoas começam a fazer coisas pra se desligarem da empresa. Enquanto que é importante você se conhecer. O autoconhecimento, ele faz com que você identifique que esse valor tá sendo rompido e você consegue chegar no seu líder ou no seu liderado, no seu gerente, não importa em que nível você esteja, você chegar e dizer pra ele exatamente assim, olha, eu entendi por que eu tô tendo esse problema. Porque o que é importante pra mim se chama segurança. Existe outra maneira de eu trabalhar junto com você pra que eu gere mais segurança? Ou se você é líder, você tem que estar com isso muito bem antenado, porque se você conhece bem a sua equipe, você vai saber que pra esse liderado segurança é muito importante. E você vai promover ele de uma forma mais segura. Você pode sim levar ele pra desafios onde liberdade é importante. Isso é só um exemplo fictício. Você pode até desafiar ele a usar do valor liberdade, mas você não precisa bombar ele 100% nesse valor. Você pode navegar nessas duas áreas e você pode usar da força do valor pra alavancar a carreira, alavancar a sua carreira, alavancar a sua equipe e gerar mais valor ainda pra a corporação que você está servindo nesse exato momento. Espero que você tenha gostado dessa cara de hoje. Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu continuo esperando o seu e-mail. Algumas pessoas estão respondendo, mandando suas histórias. E em breve nós vamos começar alguns assuntos aqui dos e-mails enviados. Você pode mandar pra júnior arroba acordardhdesenvolvimentohdehumano.com Do mais, curte aqui, se inscreve no canal do YouTube, curte a fanpage e eu te vejo amanhã com mais uma Sacada de Liderança. Até mais! Até amanhã! Até amanhã!